A pesca de palafita é um método de pesca único do país e ilha de Sri Lanka, localizado ao largo da costa da Índia, no Oceano Índico. Os pescadores sentam-se em uma barra transversal chamada peta, amarrada a um poste vertical, fincado na areia quando a maré está baixa, a poucos metros da costa. Quando enfim a maré sobe, eles trepam nos seus paus e iniciam a pescaria. A partir desta posição elevada, o pescador lança sua linha e espera até que um peixe seja capturado. Embora a abordagem pareça primitiva e antiga, a pesca de palafita é uma tradição recente. A origem da prática remonta à Segunda Guerra Mundial, quando a escassez de alimentos chegou forte nos moradores insulares. Isso levou os moradores a recorrerem à pesca, mas os pesqueiros superlotados levou alguns homens a tentar a pesca na água. No início, eles começaram a pescar sobre os destroços de navios e aeronaves abatidas. Logo depois, alguns começaram a erguer suas palafitas em recifes de corais. As habilidades foram então passadas para pelo menos duas gerações de pescadores. A maioria deles vivia ao longo de um trecho de 30 quilômetros da costa do sul entre as cidades de Gale e Veligama. O resultado da pescaria não é lá essas coisas, frente à facilidade de pescar em alto mar nos dias atuais. Em geral os pescadores pegam uma variedade de arenque manchado, pequenas cavalas, bagres, betaras, e a quantidade escasseia, cada vez mais, a olhos vistos. É pouco provável que a prática dure muito mais tempo, além do seu aspecto como uma atração turística. A pesca predatória e o tsunami de 2004, que devastou grande parte da costa do Oceano Índico, alterou para sempre a costa do Sri Lanka reduzindo sistematicamente a pesca usando esse método. Hoje, poucos pescadores estão dispostos a ensinar e passar suas pernas de pau para seus filhos. Em vez disso preferem alugá-las para atores locais que se fazem passar por pescadores para fotógrafos e turistas.